Ana Maria Braga acabou de anunciar agora nas redes sociais, se terminou o programa nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, que mais uma vez está com câncer no pulmão, vai se afastar mais uma vez do programa. É uma mulher muito forte, determinada. Infelizmente, quem convive com ela sabe que ela fuma muito. Ou seja, ela já teve, já há alguns anos atrás, o tratamento de câncer no pulmão em decorrência do cigarro. Teve oportunidade de parar, a gente não está dizendo que é o cigarro, mas todos os casos, 90% de câncer de pulmão é em casos de cigarro, certo? Em face de fumo excessivo. Ela teve oportunidade, essa mulher é muito determinada, muito para cima, ela tem um humor fenomenal, ela tem, assim, a idade que ela está, mais de 70 anos, ela tem, assim, como se fosse uma jovem, faz um programa com alta qualidade, mas, infelizmente, ela, novamente, ou seja, o Criador dos Céus, da Terra e do Mar, deu oportunidade para ela já, uma vez, dela se libertar, e crer até mesmo um Deus Todo-Poderoso. E, aí, então, ela está, neste momento, bom, a gente, a gente realmente volta e traz mais informações para você sobre o câncer, está muito novo, está muito recente essa informação que ela deu ao vivo agora para todo mundo, e a gente traz mais notícias. A tvdopovo.com a gente se encontra aqui. A tvdopovo.com a gente se encontra aqui.